Vai bater, vai bater E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E olha só galera, caraca moleque Olha a rampa maior do planeta do universo E voltamos galera com esse vídeo, que é basicamente descer essa mega rampa E temos aqui ó, as nossas assistentes de palco Que vai nos ajudar com esse vídeo maravilhoso Eu sempre falo teste, mas isso aqui é... Mano, se eu juntar pessoas no GTA V Elas viram um muro, tá ligado? Elas viram uma barreira E é muito legal fazer isso dentro do game Então vamos ver aí se conseguimos passar dos NPCs aqui com os três maiores veículos desse último DLC Temos aqui o tanque, temos aqui o caveirão E temos aqui a bateria antiaérea moleque E vamos começar a descer aqui Eu tô pensando em descer com o tanque de guerra primeiro Não sei Bom galera, se você joga o GTAzinho online Não teve oportunidade de comprar esses veículos É... no game Por falta de grana Vai na descrição ShakeMods resolve o seu problema Financeiro, você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto Os caras tem pacote de até 20 bilhões de dólares E ah, se você tem alguma dúvida em relação Ah, como é que funciona Você pode ir no meu Discord Que lá tem uma sala Só pra tirar dúvidas Como também É... prints de contas upadas Tá, então Eu não anunciaria algo que Não fosse É... confiável Certo? Então vamos... Ó, vamos lá Mamãe mandou Eu escolhi Esse daqui Mas... Como Eu sou Teimoso Eu Vou Escolher Esse Da Aqui Ah, eu não queria ir com ele primeiro Mas enfim Bora Vamos começar a descer aqui com Com a bateria antiaérea Mano, vai ser uma porrada Cara Já tô até vendo Olha o tamanho dessa brincadeira aqui E ó Vamos subir Vamos subir E eu vou mostrar pra vocês A altura Que é Essa rampa Então Eu acho que vai pegar uma velocidade extrema É óbvio que é meio ruim de descer essa rampa aqui Mas a gente vai tentando, galera Ó Primeiramente eu tenho que saber aqui Se a gente vai conseguir passar, véi Com esse caminhão Com esse... Ih, eu acho que não vai dar não, hein Caraca, moleque Ele não Eu vou... Nossa Eu vou ter que tirar Vou ter que tirar a parada, mano Vambora lá Bom, enfim Já que esse daqui, galera Vai ter que tirar Então eu vou deixar ele por último, tá Então eu vou com os outros lá Deixar esse aqui por último Porque aí depois a gente vai precisar E vai ter que carregar a rampa de novo Então eu vou pegar O caveirão Vamos pegar o caveirão Ó, me parece que o caveirão vai descer, hein, mano Mas vai ser meio... Meio difícil, cara Ah Oh Caraca, foi fácil Olha a velocidade do caveirão Minha nossa Mais de 300 km por hora Será que passa? Será que não passa? Será que passa? Será que não passa? Caraca Vai dar uma porrada, bicho Das pessoas lá embaixo Não Caraca A mulher que não passou Falei pra vocês Olha a velocidade que a gente estava Olha a velocidade que a gente estava E Deu uma porrada Sinistra Nas garotas ali Caraca, moleque Que não passou, velho O caminhão não passou Mano Você coloca pessoas juntas nesse jogo Gira o muro De concreto maciço Com aço É assim que funciona Bom Então o nosso Caveirão não passou no teste Ele não conseguiu Ele não conseguiu passar, mano Então é o seguinte, galera Vamos descer com o tanque de guerra Será que o tanque de guerra Vai pegar bastante velocidade Assim? Bom, pessoal O tanque está dando muito trabalho Depois eu tento No finalzinho aqui Ah Deixa o saco, mano Vamos tentar descer com esse aqui Ó Esse aqui também acontece Não Ele bateu a traseira, cara Pra controlar Isso aqui é um cu Vai Cruda Descer Isso aqui é um 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 Cara Galera, já vou descer com esse caminhão aqui Porque o tanque de guerra Está dando problema No finalzinho Eu tento aí com ele Vamos ver se Com esse aqui vai dar certo Gruda Meu amigo Não estou vendo Bom, pessoal Está dando muito trampo, cara Eu acho que só vai dar pra Encaixar na rampa Lá Lá Quase no finalzinho Já, mano Eu não sei o que está acontecendo Que ele não gruda, cara Sei lá Acho que é muito pesado Ele acaba Indo ali muito pro Ó Vocês vão ver, mano Ó Vou deixar descer Vou deixar descer Beleza 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 Vai Aí a gente dá aquela Usadinha na habilidade do Franklin Caraca, moleque Eu não estou vendo nada Eu não estou vendo nada Olha a velocidade Olha a velocidade Eita Olha a velocidade Nossa Está travado, cara 539 Meu amigo Vai bater Vai bater Uou Cara Não rampou Mas deu um porradaço Nas garotas aqui, moleque Caraca Que isso, cara Eu poderia ter tirado o slow, mano Que porrada Que porrada que deu, cara Caraca, moleque Ó, seguinte Eu vou tentar aqui com o tanque Deu muito trabalho pra esse caminhão colar ali E o tanque, tipo Quando ele desce Ele fica rodando o negócio E ele perde todo o controle Eu vou ficar tentando aqui, galera Ele está até ali do lado, ó Bom, ele E se der Deu Se não der Paciência Mas a gente conseguiu com o caminhão Ele furou o bloqueio Mas não chegou a rampar Porque perde muita força Mas enfim, galera Vamos pro tanque agora Ó, agora é a vez do tanque, hein Vamos ver se a gente vai conseguir Controlar ele aqui no ar Tá muito difícil Mas Ó, ó Talvez que o controle seja melhor Ó Ele pega Ele pega muita velocidade Mano, ele pega, tipo, velocidade Vai grudar, vai grudar Se grudar Se grudar aqui Show Eu não vejo, cara Eu não vejo Meu Deus Ah, isso é o problema, cara A canhoneira dele Atrapalha demais, mano Galera Tá muito complicado Aqui Descer com esse tanque Eu já tentei várias vezes Talvez não dê pra fazer, cara Sério Tá A canhoneira Ela trola demais, mano E quando o tanque ele Ó Talvez assim a gente consiga Vamos ver Agora pode ir, hein Quem sabe agora Quem sabe faz ao vivo, bicho Ó Ó Ai, agora foi Agora foi Não, não, não Não, não 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 Ah, velho Não dá, mano Não dá, velho Ele tava certinho, cara Essa canhoneira atrapalha demais, mano Ah, é a última tentativa, velho Se der, deu Se não der também Dane-se Tentar manter ele aqui Retinho Olha lá Tá vendo ela virando, ó Ela virou sozinha, cara Vai Ah, não vai dar Ele tá torto Aí, ó Não dá, mano Não dá, não dá Galera Não dá Infelizmente que o tanque não dá, velho Infelizmente que não Não dá com o tanque Também a gente dá uns tiros aí, ó Ah Que raiva Vou dar o concentrate Uh Nossa Enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí Porque não dá, velho O tanque não consigo descer, velho Já tô um tempão aqui Tentando descer com esse tanque Ele não desce, a porcaria Mas, enfim Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Foi Tchau 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 Tchau